Nem o roteirista de mãos cheias imaginaria um São Paulo e Palmeiras como o de ontem. Teve de tudo. E a gente mostra agora como foi. O jogo começou quente. O juiz distribuindo cartões amarelos. O São Paulo superou o favoritismo do Palmeiras. Zero para o São Paulo, zero para o Palmeiras. Olha o levantamento! Gol! Gol! É do São Paulo, Adriano! Foi ele quem cabeçou. Vamos ver. Olha só. Opa! Houve o toque ali. Não vai dar o gol, não. Houve o toque ali. E vai chamar a bandeirinha porque o gol não é legal. Ela não correu para o meio, assim. Realmente, o Fernando disse bem e o Petra está atento a esse detalhe. A Maria Elisa voltou andando para o meio campo, mostrando para o Paulo César que aconteceu uma irregularidade. Pelo fone, ela deve ter informado ao Paulo César que o Adriano não fez o gol de maneira legal. Ele toca com o braço na bola, tanto é que ele nem vibra. Ele nem vibra. Portanto, o gol deveria não ser validado. Eu acho que a postura do Coronel Marinho ali na borda do canto, até, na hora que saiu o gol, ficou o tempo todinho, olhando para mim, buscando informação de tudo, quanta jeito, para poder saber se foi ou se não foi, mas não adianta nada depois do que aconteceu. A responsabilidade para mim é do Coronel Marinho, não é da menina. Uma hora a dona fez um, porque eu também não posso fazer. No segundo tempo, não foi diferente. O São Paulo continuou melhor. E mais uma vez, num lance irregular, Adriano fez gol. E a gente dizia na dividida com o zagueiro do Palmeiras que ele tinha muito mais corpo do que o Pierre. O Pierre foi para a cobertura. E aí, o imperador é o imperador. E tem um físico privilegiado, olha lá. Deixou o corpo, o Pierre bateu, caiu, ele bateu com a perna esquerda, consciente no canto direito. Dá lá dentro, é verde e branco que toma o segundo do São Paulo, Godoy. Mas o Adriano empurra o Pierre com o braço esquerdo, portanto a falta deveria ter sido marcada. Para o árbitro é muito difícil, porque o corpo do Adriano está encobrindo. Mas a câmera que nós temos na linha de fundo, atrás do gol, mostra o Adriano empurrando o Pierre. Por isso que ele conseguiu fazer o gol, não carinho do Luciano. Eu venho manter a minha tranquilidade, tento fazer o meu trabalho, para manter esse ritmo aí. Então, estou muito feliz, espero que eu possa chegar, quem sabe aí no final do campeonato, como artilheiro. O São Paulo foi melhor no jogo, mas o Palmeiras reagiu, conseguiu marcar um gol. E leva a decisão agora para outra partida no Parque Antártica. É, Luciano, contra a imagem não tem o que discutir. E mesmo com toda a encenação do Lene, o Alex Silva acaba atingindo a sua perna canela direita, dentro da área. Mesmo num ângulo não muito favorável, o Paulo César teve a visão e acabou marcando o pênalti. O Lene entrou muito bem no jogo, o Denilson também. O Lene sofreu o pênalti aí, que resultou no nosso gol, né, no 2x1. Na minha opinião não foi pênalti, agora, é um lance que, interpretativo, para quem joga futebol, não é pênalti. Para quem assiste futebol, pode ser considerado um pênalti. Alex Mineiro de um lado, Rogério Senna e do outro lado, Palmeiras, pode estar decidindo aí um campeonato, hein. Não é mole, não. Lá vai o Alex, você acha que dá o quê? Alex, gol! É do Palmeiras, Alex, bateu sem paradinha, sem nada. E uma responsabilidade dessa, o que é isso? Deixa o bater, o goleiro foi para o canto esquerdo, ele meteu no canto direito, o Palmeiras faz o primeiro. Encosta no marcador aos 32 minutos, Godoy, afinal de contas, você vai carimbar ou não vai carimbar, Godoy? Com invasão de área, Luciano, eu carimbo. O gol foi legal, invasão dupla. Quer dizer que o Muricy e o São Paulo estão de parabéns, tirando essas coisas aí que aconteceram. Fazem parte do jogo de futebol também, que é ruim, mas faz parte do jogo de futebol. Eu fui arrumar um time para parar o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato. É o time que está jogando futebol, que é difícil parar. Entendeu? Se eu fico nessa, pensando só coisa ruim, a gente vem aqui hoje, os jogadores entram sem motivação, sem um plano tático, sem nada.